O Edu tem, entre outras características que eu conheço bastante e há muito tempo, é de se preocupar em não fazer só receita chique, essa coisa de pratos de não sei quão, caviar e o cacete, até porque ele sabe a realidade da gente aqui no Brasil e a situação da imensa maioria. Com essa situação, tanto pandemia, economia do jeito que está, com desemprego, com toda essa situação, isso já vem desde que o Cabral chegou aqui, não o Cabral que está preso ou outra. Então, quer dizer, com tudo isso, você acha que acabou havendo uma mudança no jeito de cozinhar? Quer dizer, aquele negócio da carne que vira o picadinho, que vira o recheio do pastel, isso vai voltar? Eu acho que a questão cultural e a mudança, muitas vezes, no pensamento das pessoas também, Fausto. No dia 2 da pandemia, a gente tem alguns trabalhos comunitários sempre ajudando com aquilo que a gente faz, cozinhando, para ensinar as pessoas a fazerem, replicarem, muitas vezes, os pratos, que, na verdade, não é só questão de saber cozinhar, não é, Edu? Por exemplo, se está caro, está um absurdo o preço de carne ou o preço disso, vocês dão opções que a pessoa pode, com criatividade, superar isso? Sem dúvida nenhuma. A gente tem a oportunidade aqui na Band, em um ano, eu lembro que a gente tinha feito 1.200 receitas na TV. É muita receita. Então, a gente tenta, ao máximo, dar a possibilidade da pessoa cozinhar com pouco. Estava te contando, na pandemia, eu senti no dia 2, quando as pessoas começaram a ligar e falaram, olha, Edu, as empregadas que trabalham em casa já estão sendo mandadas embora, então, amanhã ela já não vai ter o que comer. E eu vi uma coisa que foi interessante, porque essas pessoas que já não tinham o trabalho estavam se juntando para fazer marmitas para aquelas outras pessoas daquelas comunidades também. Então, eu vi uma coisa que, mesmo aquela brasileira é muito solidária, muitas vezes não sabe como fazer. Quem menos tem, entende quem mais precisa. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente aqui, perto do Morumbi, em Paraisópolis, a gente tem um bom exemplo disso lá com o Gilson, líder comunitário, e as meninas, no dia 2, 3, começaram a cozinhar para as pessoas terem o que comer a partir daquele momento do começo da pandemia. E você via a situação delas, elas desempregadas, mas se alistando a cozinhar para os outros. Então, a gente viu um lado muito positivo em tudo isso também.